Olá, o presidente Michel Temer participou em Limeira, no interior de São Paulo, da entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. 900 famílias foram beneficiadas. O governo federal investiu cerca de 81 milhões de reais na construção deste residencial. O presidente destacou que a iniciativa faz parte do programa Agora é Avançar, lançado em novembro com a meta de retomar obras paradas em todo o país. Acompanhe agora como foi a cerimônia. Presidente, o senhor tem nos ajudado bastante através das demandas que o deputado Miguel Lombardi tem levado e o senhor tem sido sempre muito solícito com a nossa cidade. Certamente nós sempre buscamos a prosperidade dos nossos cidadãos e ela vem através do desenvolvimento. E um pedido que já fiz e vou ratificar para o senhor é que o senhor possa nos ajudar com relação à questão do nosso orto florestal municipal, que é uma área de desenvolvimento importantíssima para o nosso município. Mas hoje nós estamos aqui num momento muito feliz e uma felicidade sem tamanho, onde 900 famílias concretizam um sonho, um sonho de muito tempo, de ter o seu próprio lar para acolher a sua família, continuar criando as suas famílias e isso trará certamente benefícios a todos vocês. Imagino que a emoção que essas pessoas estão passando hoje, posso fazer um paralelo, presidente? Eu, filho de um carpinteiro, nascido lá na Vila Faxina, hoje prefeito dessa cidade, recebendo o presidente da república em nossa cidade, o governador do estado, isso é uma emoção muito grande, mas é infinitamente menor, insignificante, perto da emoção que essas pessoas estão aqui nesse momento, estão e terão a emoção de pegar a chave da sua casa. Quero agradecer, para finalizar, a todo o pessoal da Caixa Econômica Federal, na pessoa da Cecília, agradecer a Secretaria de Habitação, na pessoa da secretária Marcela e toda a sua equipe que se empenhou em fazer aquilo que foi necessário ser feito. Agradecer a todos vocês pela paciência que tiveram ao longo desse ano para aguardar esse momento, porque, infelizmente, promessas levianas de campanha do governo passado trouxeram desconforto no início do nosso mandato, mas com firmeza, com transparência, nós chegamos a esse momento que é tão importante para cada um de vocês. E agradecer às três síndicas que tanto se empenharam para que esse momento também acontecesse. Muito obrigado a todos vocês. Felicidades no novo lar que receberão dentro e em breve. Obrigado. Eu quero cumprimentar aqui ao presidente Michel Temer, agradecer pela presença aqui em Limeira e dizer que é uma honra muito grande para nós, da Caixa Econômica, presidente, estar com o senhor inaugurando o empreendimento do Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal e com a sua presença aqui, que muito nos prestigia. Quero cumprimentar aqui o governador Geraldo Alckmin e agradecer ao governador Geraldo Alckmin, ao Estado de São Paulo, que contribuiu muito aqui, inclusive com os recursos, para que esse empreendimento possa ser entregue. é um grande parceiro desse programa do Minha Casa Minha Vida e é claro que o maior recurso do Minha Casa Minha Vida vem do governo federal, mas o complemento que o Casa Paulista, aqui, sob a gestão do governador Geraldo Alckmin, ajuda muito para que empreendimentos como esse, como em todo o Estado de São Paulo, possam ser realizados. Muito obrigado, viu, governador Geraldo Alckmin. Cumprimentar aqui aquele que é o responsável pela Caixa Econômica Federal, líder dos bancos federais, ministro Henrique Meirelles, prazer em estar aqui com o senhor. Quero saudar aqui o amigo, ministro das cidades, Alexandre Baldi, que juntos vamos caminhar aí nos próximos meses, presidente Temer. Tivemos na última quinta-feira, tanto no Mato Grosso, quanto no Mato Grosso do Sul, acompanhando o ministro Baldi, entregando também residências. E eu espero, presidente Temer, que até o final deste ano, o senhor possa nos acompanhar em algumas inaugurações, porque o seu governo tem 25 mil unidades ainda pra entregar só esse mês de dezembro e nós esperamos que possamos entregá-las ainda antes do Natal, pra que essas famílias, como hoje aqui em Limeira, possam morar na sua casa nova como um presente de Natal que recebem aqui de todos nós. Quero saudar aqui o ministro Moreira Franco, grande amigo, grande apoiador e também que nos ajuda muito na Caixa. Obrigado, viu, ministro Moreira? Muito obrigado. Quero saudar aqui o prefeito Mário Botion, prefeito aqui de Limeira, saudar a sua esposa, que está ali ao lado da minha esposa, também está aqui, prestigiando esse evento. Cumprimentar o vereador José Roberto e, em nome dele, cumprimentar todos os vereadores aqui, os deputados federais Baleia Rossi e Miguel Lombardi, o deputado federal e também secretário de Habitação do Estado, Rodrigo Garcia, grande amigo, grande parceiro. Cumprimentar a todos, mas cumprimentar de modo muito especial a família da Daniele Cristina de Souza, que tive a oportunidade de conhecer. Ela, três filhos, o marido e mais um filhinho na barriga, que é homem. São quatro homens nessa família. Presidente Temer, essa família, e em nome de quem eu falo, de todas essas famílias ou da maioria dessas famílias? Essa família paga um aluguel de 750 reais. E aqui, no Minha Casa Minha Vida, vai pagar, por conta de todo o trabalho do governo federal, do seu governo, vai pagar agora uma prestação aqui de 180 reais. Então, presidente, esse é o programa que o senhor ajuda a construir para o Brasil e para os brasileiros que mais precisam. Esse é o programa que não é só a moradia. Esse é o programa que ajuda na renda. Porque ao pagar 750 reais de aluguel e agora pagar naquilo que é seu, 180, 200, 210, 120, que é o que a maioria aqui vai pagar, nós estamos também fazendo uma política de distribuição de renda para essas famílias. Então, presidente Temer, eu normalmente faço três pedidos rapidamente. A primeira dirigida sempre, e os três sempre dirigidos, a essas famílias que estão aqui. famílias essas que, nesse mês de dezembro, vão realizar o sonho de ter a sua moradia própria. Mas eu peço três coisas sempre. A primeira delas é que a gente possa, e todos vocês possam, pagar em dia essa pequena prestação, para que esse recurso possa voltar para milhões de outras famílias que ainda esperam essa oportunidade. Meu segundo pedido para vocês é, aqui, este imóvel, esse apartamento, será de vocês, já é de vocês, porque vocês assinaram os contratos já com a Caixa Econômica. Então, este imóvel é de vocês, cuidem dele, cuidem da grama, cuidem do seu condomínio, cuidem da sua moradia, porque ela é sua agora, a partir de agora. E o terceiro e último pedido que eu apelo aqui a vocês é, não vendam este imóvel, não troquem este imóvel por qualquer vantagem que possa haver. Aqui custou, com a ajuda do governo federal e do governo do Estado, aqui este apartamento custou mais de R$ 90 mil. Hoje, ele vale muito mais do que R$ 90 mil, mas ele é seu. Imagine sempre quando é que você teria uma outra oportunidade para adquirir essa casa ou esse apartamento por esse preço, financiando ele. Então, o que eu peço a vocês, paguem dia, cuidem porque é de vocês, e não vendam e não troquem, porque ele foi feito com todo o esforço do governo inteiro para vocês, somente para vocês. Então, quero dizer aqui, para finalizar, presidente Temer e governador Geraldo Alckmin, ao final dessa cerimônia, toda a equipe da Caixa que já está aqui, a quem eu quero agradecer sempre, a quem eu quero parabenizar sempre, a Caixa Econômica Federal, que vai estar aqui para entregar logo na sequência a chave da sua casa própria. Um Feliz Natal, que um ano seja ótimo, o próximo ano, e a partir de hoje. Fiquem com Deus nessa nova casa de vocês. Obrigado. Em nome de, portanto, do presidente, através dele, eu homenageio a todas as demais autoridades, mas mais importante ainda, todas as pessoas que estão recebendo hoje essa casa. Isto é um sinal concreto, visível, da ação social do governo. Porque, em última análise, o governo existe para servir a sociedade, para providenciar serviços básicos à população. Aqui, nós temos um serviço fundamental, que é providenciar moradia, providenciar um teto, providenciar um aconchego, um lar para as famílias, para que todos possam, aí sim, criar seus filhos, prosperar, crescer e fazer parte deste grande Brasil. Isso é que é importante, porque todos aqui, todos juntos, estão construindo este país. E, hoje, o Brasil está já em outra fase. Um ano que fez uma diferença enorme na vida de todos e que vocês já começam a sentir isso. Não só, e um sinal concreto, importantíssimo, vital para aqueles que estão recebendo as moradias, todos vocês, meus parabéns, mas também para toda a população brasileira que começa agora a ter oportunidade de, primeiro, viver com a inflação baixa, viver com preços mais estáveis, chegar com salário no final do mês e poder comprar a mesma coisa do mês passado. E, segundo, o fato de que o Brasil começa a criar empregos. Então, hoje, o número de pessoas que já se animam a procurar empregos cresceu vigorosamente. o Brasil criou este ano um milhão de empregos. Tudo isto como resultado do trabalho desenvolvido sob a liderança do presidente Michel Temer em todas as áreas de governo. Portanto, é um governo que não só coloca o país para funcionar como esta obra de hoje, mas, principalmente, começa a colocar todos os brasileiros com oportunidade de ganhar a sua vida dignamente, ter o seu emprego e progredir, crescer mais, procurar um emprego melhor. Portanto, agradeço a todos, saúdo a todos aqui e digo meus parabéns, meus parabéns principalmente para aqueles que participaram do projeto e meus parabéns para a população aqui de Limeira e, mais uma vez, espero que vocês todos sejam muito felizes agora na nova moradia. Muito obrigado. Queria cumprimentar a todas as famílias que recebem este sonho aqui hoje em nome da senhora Juliana Pereira, que é o símbolo de um dos programas mais importantes e que a determinação do presidente da República, Michel Temer, em que conduzamos aí todos os programas de governo, todas as reformas necessárias econômicas para que possamos aqui realizar as obras e serviços e, principalmente, o social. É importante que cada família compreenda, que cada cidadão e cada cidadã compreenda que, desde que o presidente da República, Michel Temer, assumiu, foi realizado um grande trabalho para colocar o Brasil de volta nos trilhos, para que pudéssemos reduzir a inflação e que vocês consigam colocar mais comida na mesa, para que nós pudéssemos gerar mais emprego, para que vocês pudessem dignamente colocar a comida, colocar os seus familiares com uma vida mais digna. E temos recuperado cada dia mais empregos aqui em São Paulo e por todo o Brasil. E para que pudéssemos, recuperando a economia, recuperando a capacidade de consumo e mais empregos, é claro, recuperando as contas públicas, que são o principal eixo, para que nós consigamos, sob a determinação do presidente da República, estar aqui hoje entregando 900 moradias, realizando 900 sonhos, o senhor presidente Michel Temer. Há mais de 3.600 familiares que deixarão de pagar o seu aluguel para ter a sua casa própria, muito bem construída, muito bem acabada e aqui, celebrando este Natal de 2017. Todos esses projetos e esses planos e essas reformas são fundamentais para que tenhamos, sim, o Brasil no eixo e que tenhamos aqui este símbolo de que cada dia mais este trabalho que temos realizado pelos brasileiros, possamos aqui entregar essas chaves, chaves dos sonhos de cada um abrir a sua porta, de cada um colocar os seus familiares para dentro da sua moradia própria, digna, com trabalho, para que consiga, sim, sustentar os seus familiares. Portanto, eu quero, sim, cumprimentar a cada familiar, cumprimentar a cada cidadão que está aqui hoje no Residencial Rubi, no Jardim do Lago, em Limeira, para que possa entender e compreender a importância de todas essas reformas que nós escutamos muitas vezes pelos veículos de comunicação, pelas TVs e os jornais e entendê-las que elas são fundamentais para que pudéssemos destravar as obras, recuperar a capacidade de investimento para que hoje, aqui em Limeira, receberíamos aqui o presidente da República, Michel Temer, e entregasse a chave dos seus sonhos. Eu quero parabenizar a todos vocês e quero que Deus abençoe o novo lar de cada um para que neste Natal possa passar com muito mais alegria. Parabéns e muito obrigado. Senhoras e senhores, é uma alegria, eu como Vicentino, e agradeço a presença do Dom Vilso, do Padre Felipe, que vai também abençoar o lar de vocês no nome deles, todas as autoridades eclesiadas. Senhoras e senhores, é uma alegria muito grande, eu como Vicentino, sei da dificuldade das famílias, principalmente as famílias que pagam aluguel, ou um dinheiro que vai e nunca volta. E esse recurso, senhor presidente, vai fazer muita diferença nas famílias, vai fazer muita diferença na sua renda, vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida. Graças a Deus, a mulher trabalhadora, o homem trabalhador, vai chegar no seu lar, no seu lar, isso aqui, essa casa abençoada, é minha, é da nossa família, dos nossos filhos. Deus abençoe a todos, vocês, o próximo ano, um ano maravilhoso, o Natal, esse presente maravilhoso de Deus e dos nossos governos estaduais e federal. Deus abençoe a todos e a todas. Saudar aqui todas as famílias, cumprimentando a Gleice Brás e a Lourdes Brás, que nós visitamos lá o apartamento. O apartamento que é uma joia, está caprichadíssimo. A gente fica muito feliz, presidente, nesse mês de Natal, chegando a data maior do cristianismo, a gente poder celebrar com vocês essa grande conquista. Diz que na vida, a gente vive de sonho. Quando é criança, sonha com o brinquedo, as meninas com a boneca, depois jovem, sonha com a namorada, sonha com o namorado, sonha com os filhos. Nós, avós, sonha com os netos e o sonho da família é a casa própria. E hoje nós vamos ter aqui a cidade rubi, 900 apartamentos, 4 mil famílias. E essa cidade rubi, todos têm casa própria, todos saíram do aluguel. Nós colocamos aqui do povo de São Paulo, do governo do Estado, 20 mil reais por apartamento, para ajudar, para a gente ter mais qualidade nos apartamentos e ter aqui essa beleza de conjunto habitacional. Quero dizer ao presidente Temer que conte conosco, a boa política é buscar entendimento, entendimento para resolver os problemas do Brasil e melhorar a vida das pessoas. Fazer casa é emprego, emprego na veia, direto. Cada apartamento, três empregos, entre diretos e indiretos. E o mais importante, a família realizar a sua felicidade. Feliz Natal, Deus abençoe a todos. Neste momento, procederemos à entrega das chaves de unidades habitacionais aos moradores do condomínio residencial Rubi. Convidamos a senhora Daniele Cristina de Souza e família para receberem a chave de sua unidade habitacional das mãos do presidente da Caixa. Aplausos Você acompanha a cerimônia de entrega de 900 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Neste momento, as famílias recebem as chaves da sua moradia própria das mãos do presidente Michel Temer e das autoridades presentes também a este evento em Limeira, no interior de São Paulo. Ao todo, 900 famílias recebem as chaves na manhã deste sábado na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. você acompanha ao vivo aqui na TVNBR a entrega das chaves neste momento às famílias beneficiadas. Participam dessa cerimônia o presidente Michel Temer ao lado dos ministros, ministro da Fazenda Henrique Meirelles, ministro da Secretaria Geral da Presidência Moreira Franco e outras autoridades. Para receberem as chaves das mãos do prefeito de Limeira. As 900 famílias recebem neste momento as chaves das moradias do residencial Rubi, que fica na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. As unidades habitacionais têm dois quartos, contam também com um condomínio de uso comum, com salão de festas e também iluminação, pavimentação, obras de drenagem, rede de água e esgoto. Essas famílias recebem neste momento as chaves da casa própria, portanto, do programa Minha Casa, Minha Vida. A senhora Cátia Aparecida Martins e família para receberem as chaves de sua unidade habitacional das mãos do ministro-chefe da Secretaria-Geral. Vale lembrar que a entrega dessas chaves das moradias da cidade de Limeira em São Paulo faz parte do programa Agora é Avançar, lançado no início de novembro e tem como meta concluir mais de 7 mil obras em todo o Brasil. As famílias recebem neste momento então as chaves das mãos das autoridades presentes e do presidente Michel Temer. Juliana Pereira das mãos do ministro das cidades. Obrigada. 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 Em média as famílias vão pagar por esse imóvel do qual elas recebem as chaves hoje 120 reais de prestação. Muitas dessas famílias estão saindo do aluguel e recebem hoje a tão sonhada casa própria. Obrigada. 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 A senhora Thais Bispo dos Santos e sua família para receberem as chaves de sua unidade habitacional das mãos do ministro da fazenda. Obrigada. Obrigada. Cerca de 81 milhões de reais foram investidos pelo governo federal na construção do residencial Rubi que você acompanha ao vivo a entrega das chaves na manhã deste sábado que fica na cidade de Limeira no interior de São Paulo. A contrapartida do governo estadual foi de 18 milhões de reais para a construção desse conjunto habitacional que beneficia 900 famílias. A senhora Cíntia Santos Bispo da Silva e família para receberem as chaves das mãos do governador de São Paulo. Você acompanha ao vivo portanto a entrega simbólica das chaves para algumas famílias dentre as 900 que vão receber agora as chaves e o direito de morar na casa própria. São unidades do programa Minha Casa Minha Vida que possui três condomínios é o residencial Rubi no interior de São Paulo na cidade de Limeira. Ainda hoje está prevista a entrega de novas unidades habitacionais também na cidade de Americana em São Paulo a NBR transmite tudo ao vivo para vocês. Para receberem as chaves das mãos do presidente da república. A estimativa da Caixa Econômica Federal é que 3.600 pessoas estejam sendo beneficiadas com a entrega dessas moradias. ao todo 900 unidades habitacionais. Neste momento convidamos o presidente da república o governador de São Paulo o ministro das cidades o prefeito de Limeira e o presidente da Caixa a descerrarem a placa alusiva à entrega das unidades habitacionais do condomínio residencial Rubi. senhoras e senhores com a palavra o presidente da república o presidente Michel Temer olha antes de antes de mencionar as autoridades presentes eu quero contar um episódio que eu acabei de assistir nós entramos na casa da Gleice que esperava receber uma casa nova essa era a sua intenção quando ela entrou ela deparou com o apartamento inteiramente imobiliado e chorou chorou copiosamente foi um momento de grande emoção eu quero que esta mesma emoção tome conta de pelo menos mais duas famílias por isso eu quero convocar os construtores a sortearem mais dois apartamentos para mobiliar por inteiro estão convocados os construtores já fizeram assim quem sabe eles imobiliam três eu quero dizer uma coisa curiosa eu estava acompanhando eu tenho acompanhado algumas vezes viu governador eu tenho acompanhado essas entregas de casas e toda vez Baldi que eu que eu acompanho essa entrega eu me lembro de muitas pessoas muitas inclusive eu que logo no início da vida qual era o principal sonho que nós tínhamos era ter a casa própria e quando você alcançava a casa própria a sensação que você tinha é que o progresso seria inevitável porque você tinha o seu teto tinha o seu chão e isto o Oc é que eu vejo em toda e qualquer reunião especialmente aqui nós estamos trabalhando intensamente o Oc disse nós temos 25 mil casas nesses 18 meses aliás no programa 25 mil em dezembro em dezembro neste nosso programa avançar nós pegamos as obras inacabadas presidida pelo Moreira Franco nós pegamos as obras inacabadas e tocamos para frente como vamos tocar para frente neste ano na Moreira mais 7 mil obras inacabadas que vamos entregar até o final de 2018 e graças a Deus graças a Deus graças ao apoio do Congresso Nacional graças ao entusiasmo do povo e por isto eu quero pregar aqui uma mensagem de otimismo nós temos dificuldades no país não há menor dúvida mas nós todos povo brasileiro governantes nós estamos trabalhando para superar essas dificuldades e para superar dificuldade em primeiro lugar é preciso muita fé o nosso bispo vai vai abençoar estas unidades e portanto a ideia da fé a ideia da harmonia a ideia da paz a ideia da solidariedade e não da história de brasileiro contra brasileiro mas brasileiro com brasileiro brasileiro juntos da solidariedade então eu acho que neste momento em que se aproxima o Natal e vocês sabem que Natal é uma palavra que deriva da ideia de nascimento ou de renascimento o Natal é para comemorar o nascimento vamos ver se de hoje até 25 de dezembro dia de Natal nós continuaremos a fazer renascer o Brasil e quando estivermos na nossa meia noite nos cumprimentando uns aos outros familiares amigos dentro de cada apartamento novo apartamento seu casa sua vocês façam uma oração dizendo o Brasil vai para frente porque eu tenho otimismo creio no povo brasileiro vamos trabalhar juntos felicidades a vocês e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto